Escola Profissional Municipal aqui da Prefeitura de Isara oferece o curso de corte e costura, 40 vagas aqui para o município de Isara em parceria com as escolas móveis do Senai. Agora o projeto acontece no bairro Esplanada, 20 vagas no período da tarde e 20 vagas no período da noite. A partir de hoje então, o edital está à disposição. As inscrições acontecem aqui na Secretaria de Assistência Social, no Paço Municipal, na Torre Norte. Venha fazer a sua inscrição.